O que o país precisa, já falei em outros depoimentos, é alguém honesto para dirigir as coisas públicas. Não precisa ser candidato a nada, não precisa ter cargo político nenhum. Eu sempre primei para que a autoridade seja respeitada. Então, como a gente pode trazer isso para Santa Catarina? Não é trazendo a rota, nem criando uma instituição parecida com a rota. Desculpa, porque em Santa Catarina nós temos uma excelente polícia militar. Para que o eleitor, na hora de votar, quando eu pedir o voto em mim, pode até não querer votar, pode até anular o voto. Ou vota nos mesmos. Depois não reclama também. Mas o eleitor tem que saber. Quem tem que comandar a segurança pública no Estado é um coronel da polícia militar daquele Estado. E aí E aí E aí Obrigado.